Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje trazemos a vocês uma lista com games emocionantes. Eu tenho certeza que você já chorou jogando algum game. E no vídeo de hoje você vai conferir alguns games que nos fazem chorar e nos deixam emocionados. Eu gostaria de deixar avisado que neste vídeo vai conter alguns spoilers, ok? Então vem comigo, aperta o restart e vamos nessa! Bom, vamos começar aqui então com Life is Strange. Para mim é um dos games mais emocionantes. A gente tem 5 episódios e durante esses 5 episódios a gente tem muitas emoções, muitos momentos incríveis. Para quem não conhece o game envolve muitas escolhas, é bem parecido com aqueles games lá da Quantic Dream, sabe? Então você define o que vai acontecer na história. Um dos momentos mais emocionantes é aquele momento em que a gente fica pressionado, já que a gente precisa convencer a Kate a não se suicidar, já que ela estava passando por momentos muito complicados, estava sofrendo bullying, enfim. É bem intenso, é bem emocionante, mas o ápice de Life is Strange é no último episódio, no episódio 5, quando a gente precisa escolher entre sacrificar a Arcadia Bay ou sacrificar a Chloe. Sem dúvidas, é uma escolha muito complicada. E se você escolheu salvar a Chloe, você tem um final bem curtinho e tal, mas se você escolher salvar a Arcadia Bay, você tem um final bem emocionante, bem tocante, sabe? Você tem ali o velório da Chloe e tudo mais, os personagens, a Chloe marcou todos aqueles personagens e tudo mais. E é muito bacana porque durante os outros episódios você acompanha todo esse desenvolvimento, quanto elas eram próximas e tudo mais, e você vê as histórias se fechando daquele jeito, é bem emocionante mesmo. Próximo game aqui da nossa lista é Brothers Atheopt Sons. Esse jogo é lindo e maravilhoso, cara. Nesse jogo você controla dois irmãos em uma jornada em busca de remédio para poder curar o pai deles, né? Você controla os dois ao mesmo tempo. Numa metade do controle você controla o irmão maior, na outra metade o irmão mais novo. Então, nessa jornada, quando você vai chegando quase lá no final do game, você vai fazendo vários puzzles e tudo mais durante o jogo, onde você precisa da ajuda de um, você precisa da ajuda de outro. Por exemplo, tem momentos em que o irmão mais velho precisa ajudar o irmão mais novo a atravessar o rio, né? Já que ele não sabe nadar, ele não consegue, né? Então, o irmão mais velho carrega o irmão mais novo nas costas, é um momento bem bacana e tudo mais. Aí você chega quase no final do jogo e o irmão mais velho morre, cara. Oi, o irmão mais velho! Naya! 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 É uma dor bem interessante, é uma emoção bem interessante Porque você sente isso fisicamente Já que a outra metade do controle fica praticamente inútil Entende? Então você usa apenas uma metade do controle Realmente você está sem uma parte de você É muito bacana, é muito emocionante isso Mesmo Então daí você acaba encontrando aquele lago novamente Aquele rio que você não conseguia atravessar sem a ajuda do seu irmão mais velho e tal Você aperta o botão de ação do menino mais novo, ele não consegue atravessar Ele só consegue atravessar quando você aperta o botão de ação do irmão mais velho, cara Então ele tira as forças ali, tudo mais E ele lembra do irmão e tal, e atravessa o rio Cara, putz, que momento lindo, cara Jogo maravilhoso, inesquecível O jogo não tem falas, não tem cutscenes, assim, né Não tem muita cutscene, não tem quase nada de cutscene, né É perfeito, cara Ali atrás, quando a gente tava falando de Life is Strange, eu lembrei da Quantic Dream E aqui vai um jogo deles, da Quantic Dream, ok Heavy Rain é um jogo incrível, onde você tem diversas escolhas, né A Quantic Dream, ela se destacou muito, né, por isso Ela dá uma liberdade ao jogador enorme, cara Em Heavy Rain, a gente controla o Ethan Um cara que trabalha como arquiteto, é casado e tem dois filhos, o Jason e o Sean Os problemas começam a surgir na vida do Ethan quando chega o dia do aniversário do seu filho mais velho, né, o Jason E eles vão até o shopping e lá ele acaba perdendo o Jason de vista Assim que ele reencontra com o filho, o garoto vai atravessar a rua, né, pra ir encontrar o pai e tudo mais Ele acaba não olhando ali pros lados, ao atravessar ele acaba sendo atropelado e acaba morrendo Jason, não, Jason, oh meu Deus, não Não, Jason, oh meu Deus, não Não, oh meu Deus, não Depois disso, né, acaba se separando da mulher dele, a mulher dele abandona ele e tal E daí ele acaba não tendo um bom relacionamento com o seu filho mais novo, né, o Sean A vida dele passa a ser uma vida bem cinzenta, uma vida bem triste E pra piorar ainda mais a situação, Sean desaparece E Ethan acaba sendo acusado como o principal suspeito do desaparecimento do garoto Um jogo realmente muito emocionante e recomendado, sabe, muito bom Bom, a maioria dos jogos acaba fazendo a gente chorar por tristeza Mas este aqui não, este aqui é muito legal porque ele emociona, né, tipo, é bem bacana, vocês vão entender Nier Automata Tem uma história cheia de desgraça, né, do começo até o fim É só tragédia, só desventura, né, mas é um jogo muito bom Incrível, cara, Nier Automata Recomendadíssimo A jornada dos protagonistas é completamente cheia de perdas e tal Isso é bem triste, né Todos os finais, tanto C quanto D Mostram os personagens morrendo Toda a luta, né, que a gente passou ali Acaba sendo em vão Mas existe um final E Existe mais um final Nele a gente tem a chance de resgatar To Be, Nine S e Eight Two Me desculpa se eu falei errado, tá Só que pra isso a gente precisa desafiar o próprio game a alterar o seu final proposto Então a gente passa por uma fase de navinha, cara, meu Deus O jogo coloca a gente pra jogar um jogo de... um minigame de navinha ali Cara, que é praticamente impossível, meu Deus, cara É muito complicado Aí, conforme você vai morrendo Vai aparecendo frases de outros jogadores Que te incentivam a continuar, né A tentar resgatar eles e tudo mais Fazer esse sacrifício pra poder resgatar os androides Então aí você vai continuando, vai morrendo e tal É uma luta bem complicada contra os créditos do game Só que o negócio começa a ficar mais emocionante mesmo Quando outras naves representando outros jogadores que terminaram o Nier Automata dessa maneira Se juntam a você pra te proteger e ajudar você a terminar e a resgatar os androides Então aí você vai lutando junto com eles e tal Aquele tanto de nave atirando e tudo mais pra tentar resgatar os androides Cara, meu Deus, é show de bola E tudo fica ainda mais emocionante quando você descobre que o jogador que tá te ajudando ali, né Que te ajudou a terminar o nível, né A terminar o minigame Ele teve que sacrificar o save do jogo dele pra poder ajudar você, cara É muito bonito Meu Deus, cara Então aí depois que você termina e resgata os androides e tudo mais Aparece a opção pra você sacrificar também o seu save pra poder ajudar outro jogador, cara E você acaba tipo falando Poxa, lógico que eu vou sacrificar, né Não tem jeito, né É muito bonito, cara É muito emocionante mesmo Agora temos Homem-Aranha O jogo lançado no finalzinho do ano passado Que foi um baita de um game, né, cara E ele tem um momento muito emocionante Com a Tia May, né A Tia May é uma personagem incrível Que a gente acaba pegando um enorme amor, né Já que ela criou o Peter Parker e tal O Peter tem um baita amor por ela e tudo mais Ela o criou, né E a gente acaba vendo ela morrer Quando o Peter tem que escolher Entre salvar a cidade com milhares de inocentes Ou salvar a vida dela Tire essa máscara Eu quero ver o meu sobrinho Sabia? Já faz um tempo Eu não queria te preocupar Preocupou? E eu estou tão orgulhosa O Ben também estaria Você salvou tanta gente Eu não sei o que fazer Você sabe sim É uma cena muito emocionante Muito emocionante Muito emocionante mesmo Qualquer um que tem um pouco de coração, né Vai se emocionar bastante nessa cena Bom, galera Aqui eu vou finalizando a nossa lista Com 5 games emocionantes Eu acabei separando mais alguns Se acaso vocês quiserem uma parte 2 Então, pra ter a parte 2, né Deixa aí o seu like favorito E se inscreva aqui no nosso canal Comenta aqui no campo dos comentários Qual foi o game que você mais se emocionou Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau